Isabel, o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia foi aprovado ano passado e entra em vigor no ano que vem. O que muda e qual é o impacto disso? Bem, o Regulamento de Proteção de Dados importa uma alteração de paradigma. Até agora as empresas dependiam de obrigações formais impostas pela lei. A partir de agora as próprias empresas têm que cumprir e demonstrar que cumprem a legislação. E isto faz com que sejam as empresas que tenham que formar os colaboradores, que tenham que rever todos os processamentos de dados, que tenham que criar novos procedimentos, novas políticas. Esta alteração é de facto uma alteração substancial para as empresas. Outra alteração muito relevante foi a ampliação do âmbito de territorialidade. Se até agora a legislação era apenas aplicável aos estabelecimentos dos responsáveis do tratamento das empresas ou dos usos operadores estabelecidos na União Europeia, a partir de agora qualquer empresa que ofereça bens e serviços a cidadãos residentes na União Europeia ou monitoriza o seu comportamento, qualquer empresa no mundo está sujeita à aplicabilidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E finalmente a alteração também relevante e só assim é que é possível obter da parte das empresas um efetivo cumprimento é o aumento considerável dos valores das coimas. As coimas passam de cerca de 30 mil euros para 20 milhões de euros ou 4% do volume de facturação anual global da empresa do exercício do ano financeiro anterior, obviamente. Portanto, de facto, há aqui da parte da União Europeia uma necessidade de um cumprimento efetivo da legislação, da proteção dos dados pessoais das pessoas para que os direitos de liberdades e garantias e o direito da pessoa a dispor do seu dado pessoal seja efetivamente cumprido pelas empresas. Nessa parte da Contability, como está a formação das pessoas, desse Data Protector Officer? As empresas já têm, já existe esse profissional no mercado? É uma pessoa que tem qual formação? É uma questão muito interessante porque o regulamento exige que a pessoa em causa seja experiente em proteção de dados, que tenha conhecimento da legislação, mas que também tenha conhecimento do negócio. Estima-se que sejam necessários 70 mil Data Protection Officers na Europa. Ora, não há, não existe, ou seja, é um profissional. E para além disso, o DPO tem que ser livre. E a liberdade implica que ele não pode ser diretor de IT, diretor de Marketing, não pode ser destituído das suas funções pelo exercício das suas funções, portanto, não pode ser despedido por tomar aquela ou esta decisão, portanto, de facto, é um profil difícil, pode ser externo ou externo. Em relação às empresas, algumas delas, as que processam dados pessoais sensíveis, as que têm poder económico, os bancos, os hospitais, esses estão já com processos de auditoria em andamento, já têm DPOs, já estão em processos de nomeação de DPOs. As pequenas e médias empresas, não, ainda não estão minimamente sensibilizadas para o tema. Eu penso que vão ficar sensibilizadas quando, de facto, começarem a surgir os primeiros raids, as primeiras auditorias das agências e ficarem assustadas com estas questões. Para as pequenas e médias empresas, a figura deste DPO pode implicar mais custo ou colocar mais dificuldades na operação? Como que vocês poderiam contornar isso para não inviabilizar a própria empresa economicamente? Claro. Em princípio, as pequenas empresas, quer dizer, por exemplo, uma pequena empresa que presta serviços, ensina no trabalho. Não é? Que tem cinco funcionários. Tem que ter um DPO porque processa dados sensíveis em larga escala. Mas pode subcontratar um operador que está em tempo parcial, uma vez por semana, uma vez por mês, conforme as necessidades da empresa e reduzir os custos por essa via. Portanto, isso resolverá o problema das pequenas e médias empresas. Como fica a transferência internacional de dados com a entrada em vigor da nova lei? Não muda muito no que respeita à transferência internacional de dados. Continuam a existir os fluxos para os países que têm proteção adequada, como, por exemplo, a Argentina. Para o Brasil, por exemplo, é necessário haver cláusulas contratuais tipo, ou outros, aprovadas pela União Europeia, ou outros mecanismos que garantam, de alguma maneira, o cumprimento idêntico das normas, portanto, contratualmente que contenham disposições que sejam semelhantes às obrigações decorrentes do regulamento. Portanto, e obviamente esses fluxos só podem existir se houver de facto um fundamento para existir, ou seja, consentimento, interesse legítimo do responsável pelo tratamento, cumprimento de uma obrigação jurídica e etc.